Deu joia e eu tô mais, pronto Engasgou aí Aperta a mão e a gente vai dar foto Não, mano, você não pode Ganha segundo, então você não pode Só é um jogo Dona Clácea Alper Em nono lugar Ficou o Humberto Heron Porque ele desistiu Parou no final, não foi? Cadê o Humberto? Ele Oitavo lugar Ficou o Nuno Nuno Valeu, Nuno O sétimo Valeu, Lai Caixaram dois Caixaram dois O sexto ficou Guilherme Santos Primeiro regato, né, Guilherme? Primeira vez que virei Primeira vez que virei E quinto Igor Inácio Valeu, Igor E quarto Victor José Valeu, Victor E em terceiro lugar Renan Siqueira Renan Siqueira É o pequeno, Júnior É o pequeno Já peguei a comida do pai, meu filho É teu filho também? Faz uma cara bonita, Renan Isso é impossível Isso é impossível Isso é impossível Ele até tem Olha aí Olha aí Não pode? Não pode? Não pode? Não pode? Não pode Não pode Não pode Em segundo lugar O campeão Dos últimos tempos Gabriel Silva Primeiro lugar pra primeira vez, pô, finalmente, hein, cara. Gabriel Ramek! Tem fogo, tem? Tem fogo, 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 o que você fez? Aê, tomai, 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 sai da frente. Tem fogo, vai lá. Pô, olha pra cá depois, hein. Pô, achei que pode sair da presidência. Gabriel vai ganhar uma recata aqui. Olha pra cá, olha pra cá. Agora vai começar a ganhar, João. Agora fica só os três, sai depois do Joel. Fica só os três aí. Olha pra foto. Ah, louco, que time bonito. Salva de palma aí, morrendo os holders. O day sailor. O day sailor. E o dingue, mais ou menos. Normalmente... Normalmente correm os dingues também, nessa classe geral. Essa classe geral, o que a gente não consegue encaixar em outra classe, a gente bota nela. Então é difícil, é complicado, porque é um monte de mistura de barco. Se inventa muito, alguém tem vantagem, se inventa pouco, o outro tem vantagem. Mas, é bom porque vira e mexe a gente tem um campeão diferente e dá mais gole. Então, na classe geral ficou assim o resultado. Em quarto lugar... Em quarto lugar... A família Goulart. A familiar! Em terceiro lugar... Julia Lacerda. Tchau, tchau, tchau. Não empolga muito não, Toninho. Não chora, relaxa. Eu estou filmando, eu estou filmando. Eu estou filmando. Ali é no mil, no mil. Dá um sorriso, gente. Em segundo lugar... Obrigada, obrigada. Balança! Eu, Tonlaís e companhia. Valeu, Alain! Já ganha, gente! Falta, falta o rei da tripulação. Perderam grandiosos e perderam a mão de mulher. Tripulação grande, hein? Valeu, Alain! Tira, tchau, 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 tchau! A população toda do meu tio da Alain, olha aí, olha! Caraca, Alain, olha o pessoal! Vem, Marcelo! A creche do papai! Primeiro lugar! Uma das velejadoras mais antigas aqui da nossa escola. Ah, nem é? Porra! Tchau, 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 tchau! Valeu, Bianca! Ah, ela tá filmando! Não, não falei isso! Não, por favor! Ó, Gregório, é aqui! É, alguém acaba de compartilhar ainda, Greg? Que suave, hein? Agora você sobe ali e faz uma foto do foto, vai lá! É, no balanço do ronão, no fungado da... Cabe todo mundo lá em cima de vocês, não? Ai, amigo! Ah, cabe! Tá tudo raquinha! Ó, se eu acabo pra fazer uma foto legal aí, ó! Vai quebrar o pé do... Olha a câmera em mim! Parece que estreia de Hollywood! Nunca ninguém tirou tanta foto de mim! Vai lá! Nunca vi essa foto de quem mais! Ó, olha as sereias, mano! Calma! Obrigada, meu tio! Que felicidade! Já foi, gente! Já foi! Já foi! Um comentário! Só daí, Bianca! Show! 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 E o Fabricio lá com o Sniper! O Fabricio tem ganho as últimas regatas porque a gente tem feito as últimas regatas com pouco vento! Mas quando tem um pouco mais de vento, o Fabricio fica pra trás! Ai, o Fabricio falou que você... Ah, pá! Não quero pra gente! Tá rirado! Fazendo a bola! Então, né, Fabricio? Cadê? 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 Vamos lá regatas? Vamos participar! Obrigado, Elisa! Obrigado! Segundo lugar... Não, desculpa! Em terceiro lugar... Vai, Alessita! Ficou... O cara tem nome de Lutador de... Oh! Silva! Sim, Alessita! Sim, Alessita! Oi, Alessita! Oi, Alessita! Obrigado! Olá, pessoal! Valeu, Alessita! Valeu, Alessita! Muita parte do Sniper! Mostra a porta do que você! Ai! Ai! Obrigadinho também Olha só, olha só Olha só Feliz doura, rapaz Tchau, tchau, tchau Olha o borrinho Olha lá, tchau Você vai lidar com o transporte O simbanau só brilhe durar não podia ir embora porque ele largou um serviço para correr a regata e o cara do serviço vem aqui atrás dele e pega ele e agora está faltando só a classe laser na classe laser em sexto lugar ficou a marcela não conseguia chegar em terceiro porque ela foi a tática e aí é 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 um ele 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 Patrick! É chão, é chão! Patrick é outro lado! Chão, chão! Nada! Vai longe! Bora Patrick! Vai pro pódio Patrick! Deixa o cara subir! Vai pro pódio Patrick! Vai cair! Queria pedir pra vocês mais um favor! Quem puder vir aqui amanhã, às duas e meia da tarde, nós vamos começar a montar a nossa história aqui pra Flip, tá? Vamos esperar o chão! Chão, chão, chão! Até amanhã, tá?